Beleza, rapaziada, vai começar a segunda semifinal Daqui sai o adversário do Fantástico na grande final do quarto torneio do agricultor de Itaposuma Agora Espinheiro e Somunganga Pra decidir quem vai enfrentar o Fantástico na final A Pita Gilmário mexe na bola, o Espinheiro começa o jogo, galera A partir de agora, em nome da Prefeitura de Itaposuma Abraçando o melhor prefeito do Brasil Prefeito Zé de Manteca Vale vaga na grande final agora, hein? Agora é Somunganga Espinheiro Aí o Somunganga já recuperou a bola Vem o Parral, tentou o passe lá no comando pro João Belo se antecipou Teve um choque fora do lance de bola ali Fora do lance de bola ali, teve um choque Não sei se o assistente viu alguma coisa O juiz tá pedindo calma ali, o Gilmário Eu acho que foi um choque fora do lance de bola O atleta do Espinheiro ficou no chão O Ia tá ali dizendo fale com o Bandeira Também acho que o Bandeira não viu nada Agora o Gilmário foi lá falar com o assistente Foi falar com o Elson Souza lá O atleta do Espinheiro vai levantando Ouviu lá o relato E a posse de bola vai ser devolvida ao Espinheiro E o Mário vem andando aqui pra devolver a posse de bola Posse de bola devolvida ao Espinheiro Aí o Ia Aqui na frente o Guto dominou na habilidade Tentou o toque na frente E o Salmonganga desce ali Em velocidade E o João Girou Vem trazendo a marcação João Barral Escorregou ali Os atletas do Espinheiro escorregaram Olha o levantamento A inversão aqui pelo lado Esquerdo Vem o Salmonganga Vinha Ele roubou a bola E vai trabalhando o Espinheiro Aí o lançamento lá no comando No miolo de zaga De graça essa bola Entregou de graça ali pro Espinheiro O toque O Raminho foi e voltou E quando ele passou O seu companheiro não entendeu Lateral para a equipe do Espinheiro Lateral para o Espinheiro Aí o goleiro vai bater pra frente essa bola Desvio, chegou Bola tu, velho Tu tá aí querendo bola Vamos ter tudo Bola lá, caralho Aí vem o Salmonganga Sai, lixa Sai, deixa ele aí, ó Vai tentar Enfiada lá no comando Desaga o desvio De cabeça Se sair Acho que não tem Mas tem impedimento Não vale mais nada É bola pro Espinheiro Não tem pressa Espinheiro Lateral Lateral Salmonganga começa lá atrás Aí saindo Aí tentou o toque na fila Subiu a bandeira Subiu a bandeira lá Cláudio tá impedido de novo Tá bom, tá bom, tá bom Valeu, valeu Vem, vem, vem Vem o time, ó Vem o time pegada Pegar aqui o lateral Aqui, porra Vem o time Aí o lateral cobrado Ó, caiu o Parral Fez a ginga de corpo O Parral Foi travado Lateral cobrado De novo o Parral Ele joga curto Vem acelerando o Salmonganga Tentou na caneta do Bero Que lindo A recuperação Vai sair no Espinheiro Errado A inversão lá com o Gleitson Pelo lado direito Aí a finta do Gleitson Deu um tapa Adiantou demais a bola o Gleitson Espinheiro vai tentar Ligar o contra-ataque Aí adiantou também O Curum O piqueirei do Espinheiro É, na cavadinha Pro Cláudio O goleiro sai do gol Faz a defesa Ali vaga na grande final Fantástico Tá aguardando o adversário Versão errada Vem de novo o Salmonganga Aí o toque voltando O chute do meio da rua E o goleiro do Espinheiro Faz a defesa ali com o pé O Espinheiro parece que tá com a postura mais defensiva Fazendo Valorizando mais a bola Procurando não deixar a posse de bola muito Em poder do Salmonganga Sai com ele, sai com ele Sai com ele, igual Sai com ele, igual Roderio, sai com ele Arrepentou, não conseguiu Brigou o Júnior Alta Olha a saída errada Operação na sequência Vem o Salmonganga Vem acelerando Deixou no chão o parral Que lindo lançamento pro Cláudio Aí chegou a cobertura Se atrapalhou um pouquinho Cláudio botou pressão O goleiro do Espinheiro Tá no chão O Apto chegou lá Perguntou alguma coisa A postura completamente diferente O Espinheiro tá adotando nesse jogo de semifinal Não tá querendo propor o jogo Vem o Espinheiro Vem o Bero Você por dentro, Raminho O Júnior perde Ainda o Raminho Consegue a abertura Aí o cruzamento não Pega bem na bola É tiro de meta pra equipe Do Salmonganga O Parral trabalha pelo meio Vem avançando o Salmonganga Olha lá na lateral Chegou o Glitz Tentou a devolução no comando Tocou voltando A bola ajeitada O Salmonganga começa de novo Olha lá o João Tem condições O carrinho por baixo Pra evitar Puxou na direita Puxou na direita Aí demorou Raminho Roubou essa bola Vem o Bero Vai tentar ligar o contra-ataque Fez o corte curto pelo meio Ainda o Bero Espera a movimentação Abre lá pelo lado esquerdo Por uma deixa Passamos dos 11 Lembrando que se houver empate Teremos pênaltis Aí o Bero Entrou no comando Ali o passe acabou sendo errado Aí sai de novo o Salmonganga Sai o Parral em velocidade Que assistência pro Cláudio Lá pelo lado direito Cruzou o rasteiro O goleirão faz a defesa Aí o Sandro Entrou no jogo É com o Raminho Aí pro Sandro De novo com o Raminho Devolveu O Sandro aparece lá no comando de ataque Apressionado o Sandro Falta pro Espinheiro Falta para o Espinheiro Aqui pelo lado direito Vamos ver a cobrança da falta O Corumba vai pra bola Mais frio aqui no Bu 13 minutos de jogo Muita reclamação lá dentro da área Autorizada a cobrança Corumba Volta o fechado Cabeça lá em cima A zaga cortou Aperta, aperta aí Aperta aí Deixa ele sair já Não Ó o meio Ó o meio Ó o meio Ó o meio Ó o lado O Salmonganga vem Inversão lá pelo lado direito Desce o Salmonganga Vem na velocidade Abertura lá O Grês chegou pelo lado direito Cruzamento tentou Cruzamento, cruzamento Voltando pra ral Furou Tá vivo o João de voleio Pra fora Que lindo, João De voleio tentou Seria um golaço, hein O Guia vai cobrar Toque de cabeça Lá vem o Raminho Antecipação O toque já deixou o marcador pra trás Faz o breque Tentou Jogou curto Chegou o João Fez abertura Olha o giro Bonito Parral Olha lá Jogada individual Ganhou na individualidade Voltou Vai pintar o levantamento Não A fatiada lá pelo lado direito O Grês tentou de primeira Pegou mal na bola O Grês Tiro de meta Não Não saiu a bola Não chega a sair E o goleiro do Espinheiro Faz a defesa Vai bater pra frente Sai com ele, Moneco Sai com ele, Moneco A bola fica em poder Da defensiva do Sol Muganga Olha a bobeira Vai chegar o Claudio Com limite O corte feito Quase ali a bobeada Na zaga do Espinheiro Chegou a linha de fundo Falta Falta pro Sol Muganga Só o Muganga tem falta Lá pelo lado direito Falou Muganga em busca do gol Pode pintar no primeiro gol do jogo Vamos ver a cobrança Rola, rola Da entrada da área O chute de três dedos Prefeitura de Itapesuma Com o povo Para seguir avançando Subiu demais essa bola Tiro de meta Tá bom aí, professor Tá bom aí Lateral de graça Pro Sol Muganga Troca de passe Bola ajeitada No comando Tenta o cruzamento ali O toque voltando Aí o corte feito Pra fora Outro lateral Levantamento na área Bola forte demais Tiro de meta Pro Espinheiro E o tempo vai passando Tudo que o Espinheiro quer Que o tempo passe Aqui lá atrás Chegou Lançamento na frente Tem impedimento no ataque Do Espinheiro Tom Muganga Vem de novo O Gleito pressionado Começa de novo lá atrás Tentou a bola Trabalhada pelo meio Antecipação Volta de novo Essa bola Jogada aberta aqui Olha a tocada no João De calcanhar Sensacional Olha o toque Saiu da marcação Pode chutar Cruzado Fazer o levantamento Chuta e cruzado Esbalma o goleiro Bota pra escanteio Escanteio pro Somoganga Pode ser um dos últimos Ataques do jogo Somoganga em busca do gol Aí o levantamento A bola vem aberta Tá lá na segunda Tá na segunda Trave Tá viva essa bola Ó tá Bero Pode sentar Saiu Espinheiro Aproveitar o contra-ataque Aí o Bero Limpa o lance Começa tudo Trabalhou pelo meio Houve antecipação Olha lá Outro levantamento A bola vem fechada Ah dá um toque pra trás Ah dá um toque pra trás É escanteio Escanteio pro Somoganga Escanteio pro Somoganga Vai fazer o levantamento Levantamento A bola vem fechada A cabeçada ali O goleiro salvou Tem falta Falta para o Espinheiro Tá no chão ali O goleiro O atleta do Espinheiro O jogo tá parado De novo Jogo muito catimbado Bastante catimbado Vamos ver quanto o Gilmário Vai dar diacréscimo aí Pelo meu Tamo chegando em 21 Aí o Abate pra frente Em jogo O Espinheiro tem a bola Rouba a bola do Somoganga Bola esticada na frente Vem o Parral pelo lado direito Vai pintar o levantamento Fez o break Nada Acabou Final de jogo Zero para o Somoganga Zero para o Espinheiro Vamos ter penaltis Pra saber quem vai pra final Beleza rapaziada Vai começar a decisão Nos pênaltis Espinheiro e Somoganga Primeiro pênalti aqui O Espinheiro vai cobrar Através do Ia Ele já ajeitou a bola Com carinho Vai pra cobrança Autoriza Autoriza Gilmário Ia na bola Partiu Na carreirinha Bateu Pegou O goleiro do Somoganga Pegou Agora a primeira cobrança Agora a primeira cobrança Do Somoganga Primeira cobrança do Somoganga Agora o Ia Goleiro que perdeu o pênalti Tem a responsabilidade De tentar pegar São três cobranças São três cobranças Pra cada lado É a decisão Quem passar Pega o Fantástico Na final Ia na bola Autoriza Gilmário Ia na bola Partiu Bateu Que lindo Que lindo 1x0 Somoganga Segunda cobrança Do Espinheiro Raminho na bola Aí chegando aqui O Raminho Para a segunda cobrança Tem qualidade Sabe bater Aí chegando aqui O Raminho Para a segunda cobrança O goleiro do Somoganga Vai Ali no comando No centro do gol É a decisão Quem passar Enfrenta o Fantástico Aí o Raminho Raminho Coxinha no gol Aí o Raminho Autorizado O Raminho Na bola Apontou Atirou Que lindo Que lindo Raminho Empata Agora vamos Para a segunda cobrança Do Somoganga Espinheiro Duas cobranças Um gol Vem o Somoganga Aqui o Parral Para a bola É a segunda cobrança Segunda cobrança Do Somoganga Parral Parral Ou ia estar ali Para fazer aquela catimba Parral na bola Muita experiência Qualidade do Parral Ia no centro do gol É o Somoganga Que vai para a segunda cobrança Partiu para a bola Parral Parral Cochinha no centro do gol Se o Cochinha pegar O Júnior perder, acaba O Sol Munganga está na final Aí o Júnior está ajeitando ali para a cobrança Momento de expectativa Está 2x1 para o Sol Munganga É a última cobrança do Espinheiro Aí Júnior Tomou pouca distância Autorizado na bola, Júnior Bateu Que lindo Que lindo, Júnior Empata 2x2 Agora é o Cláudio, a última cobrança Do Sol Munganga Se ele fizer, acaba o Sol Munganga Está na final Se o Cláudio Fizer, está na final É a última cobrança do Sol Munganga Cumprimenta ali o Ia É o pênalti decisivo Se o Cláudio Se o Cláudio fizer o Sol Munganga Pega o Fantástico na final Ia no centro do gol Autoriza o Sol Munganga Autoriza Gilmario Partiu para a bola Cláudio apontou Tirou Para fora Para fora Para fora Perdeu Cláudio Tirou Tirou do goleiro Mas jogou muito longe Agora é 1x1 Agora é 1x1 Alternadas O Sol Munganga Jogou a chance Fora da classificação Vamos lá O Camisa 7 O Anderson Vai para a bola Coxinha no centro do gol Partiu O Anderson Na bola Bateu Coxinha 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 Sensacional Voou para fazer a defesa O Coxinha Agora é a vez do Sol Munganga Mais uma chance Se fizer acaba Olha o Coxinha De joelhos Ali Olha o Coxinha De joelhos Mais uma chance Do Sol Munganga Se fizer acaba O Sol Munganga Vai para a final E é no centro Do gol Autoriza Gilmario Partiu Bateu Acabou 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 O Sol Munganga É finalista Do quarto torneio Do agricultor De Itapsuma Vai para a grande final Contra o Fantástico Na grande defesa Do Coxinha O Berk bateu O pênalti Que decidiu Já daqui a pouco A grande final Fantástico O Sol Munganga